Você vai pegar a estrada daqui a pouco, atenção para uma novidade. Já está em vigor a alteração da legislação do trânsito que obriga todos os condutores a transitarem em rodovias federais com o farol baixo ligado durante o dia. A medida serve para melhorar a visibilidade entre veículos que trafegam em sentidos opostos e quem sabe evitar colisões frontais nos trechos urbanos das rodovias, como na Avenida João 23, onde está a repórter Gorete Santos. A Gorete já está ao vivo? Pode falar com a gente já? Gorete está ok? Vamos falar então com a repórter Gorete Santos nos trazendo aqui detalhes dessa novidade. Começa a ser cobrada hoje, ou fiscalizada hoje, essa situação do farol baixo nas rodovias federais. Tanto faz, dia ou noite, tem que andar de faróis acesos agora, Gorete. Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham a Notícias da Manhã. Exatamente. Você falava, nós estamos aqui na Avenida João 23, lembrando para as pessoas que esse é um trecho de rodovia federal da BR-343, portanto, aqui também é obrigatório agora o uso do farol durante o dia. A gente fez flagrantes mais cedo, agora também está mais tranquilo, mas a gente pode observar, por exemplo, esse carro agora já está cumprindo a norma, mas não é todo mundo não. O seguinte aqui, ainda não desatento, e é bom as pessoas começarem a se acostumar com essa novidade, porque ela pode gerar multa, viu? A multa média de R$ 85,00 e quatro pontinhos na carteira. A gente vai conversar agora com o inspetor Fabrício Loyola, que tem mais informações para a gente, pode tirar muitas dúvidas, porque ainda há muitas dúvidas, Tiago, em relação a essa nova norma. Eu começo perguntando, inclusive, a respeito das rodovias. Vale só para rodovias federais, ou essa é uma norma também que vai ser cobrada nas rodovias estaduais? Inspetor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Tiago. Vai ser cobrada em todas as rodovias. A lei que faz essa alteração e traz essa novidade, ela cita apenas rodovias. Então, abrange rodovias federais e rodovias estaduais. Há uma dúvida também quanto ao termo farol baixo. De fato, qual que é esse farol? Inclusive, a gente está com o carro aqui para mostrar para as pessoas isso, Tiago. Isso, Goreste. O termo luz baixa é um termo técnico existente no anexo do Código de Trânsito Brasileiro, que designa o que as pessoas chamam de luz regular ou farol regular, aquele farol normal. Muitas pessoas estão confundindo a luz baixa com a luz de posição, que não é. Então, você pode observar nesse veículo que está na demonstração, quando ele dá um giro, a gente vai ter a luz de posição. Um giro é a luz de posição. Essa não é obrigatória. No segundo giro da alavanca, a gente vai ter a luz baixa. Essa aí é exigida. É a mesma que você usa à noite antes da chamada luz alta. Então, a luz baixa exigida pelo Código de Trânsito é essa aí. Por quê? Porque ela permite uma visibilidade em uma distância maior. de outros veículos que venham em sentido contrário, ou mesmo de pedestres que queiram atravessar a via, de ciclistas, transeuntes. Vai ficar mais fácil a visibilidade do veículo e evitar acidentes. Os carros mais modernos já contam com a luz diurna. Ela vai ser aceita dentro dessa norma aí, já que eles excluem outros tipos de faróis? Olha, a PRF entende que o legislador esqueceu de citar especificamente o dispositivo de luz diurna, que ele tem também essa intenção de visibilidade do veículo. Então, existe uma nota técnica interna da Polícia Rodoviária Federal orientando no sentido de se aceitar esses veículos que têm luz diurna como atendendo à exigência legal. Então, a PRF vai aceitar. Eu esclareço que isso é uma nota técnica interna da Polícia Rodoviária Federal, vale para as fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal e que não vincula os demais órgãos de fiscalização de trânsito. É bom ficar atento. A gente vai observar agora mais alguns flagrantes que foram feitos aí mais cedo aqui na Avenida João 23, na região leste da cidade de Teresina, em que muita gente já está se adaptando, usando, outros não, como a gente observa nesse momento na imagem, no sentido leste-centro aqui da Avenida João 23. Muita gente precisando ainda se acostumar com essa nova norma que gera uma multa de R$ 85,00 e que deve aumentar no segundo semestre, inspetor. Isso. O valor da multa hoje é R$ 85,13 e vai passar a ser um pouco mais de R$ 130,00. Então, é bom ficar atento, são quatro pontos na carteira. Agora, a questão pecuniária, a questão da multa, ela é um detalhe. O mais importante é a proteção à vida. Como a imprensa tem ajudado a Polícia Rodoviária Federal a divulgar, a colisão frontal é o tipo de acidente que mais mata. E tem relação direta com questões como essa, com a visibilidade do outro veículo também. Sobre os flagrantes, é até esperado, né? Que as pessoas ainda continuem se adaptando, não obstante a lei ter trazido um avacácio, um prazo para que as pessoas se acostumassem. Ainda há esse período para todos irem se adaptando, mas a PRF acredita que o cidadão vai cumprir a lei. Inspetor, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Tiago? Eu ia perguntar ao inspetor Fabrício, Corete, se vai haver um período de adaptação, porque houve muita troca de informações através de redes sociais, mas eu, por exemplo, não vi nenhuma grande campanha em meios de comunicação de massa. E outra coisa, se o cidadão, por exemplo, tem um, uma das luzes, por exemplo, em um dos lados, essa luz queima por um acaso. Ele vai ser multado também? Tiago, sua pergunta é bem interessante para a gente esclarecer o cidadão. Primeiro, se tiver com a luz queimada, aí já é uma outra infração de trânsito, que diz respeito ao defeito no sistema de iluminação. A pessoa tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo com a manutenção do seu veículo. Até porque, se ele for flagrado de dia, já é uma sorte. Pode ser que ele tenha, ele venha a perceber isso só durante a noite. No que diz respeito às campanhas, a gente fez campanha nas redes sociais, mas ainda precisa de mais comprometimento da sociedade na questão do trânsito. Foram 45 dias de divulgação nas redes sociais, na imprensa, e a gente recebe até algumas brincadeiras por meio de WhatsApp, algumas pessoas colando papel no volante. Tudo isso faz parte da divulgação da informação, da velocidade da informação na atualidade, que a informação circula muito rápido. Então, sobre isso, as campanhas vão continuar, não bastasse que tenha terminado o prazo da vacaço, vamos continuar com as campanhas. Vai iniciar a cobrança, a fiscalização, e, além disso, quem tiver com o farol queimado, a infração é outra, diz respeito ao sistema de iluminação do veículo. A gente observa aqui que nem os motoristas de ônibus já se acostumaram com essa nova norma. Esse, por exemplo, passou por nós nesse momento, ainda com os faróis desligados, o carro ligou nesse momento. Acho que ele percebeu a presença aqui da Policial da Véria Federal e lembrou da nova norma em relação a esse farol. Eu te pergunto, em relação a esse trecho urbano, inspetor, muita gente está questionando por que essa obrigatoriedade também no trecho urbano. Ela tem um efeito, um resultado, na verdade, já comprovado, dessa eficácia também nos trechos urbanos? Olha, no trecho urbano, a legislação, ela foi omissa em citar, mas, como citou rodovias federais e estaduais, está valendo também nos trechos urbanos. A PRF, analisando a cobrança da lei, acredita que é em razão da visibilidade do veículo pelos pedestres, nos trechos urbanos, como nós já trabalhamos em outras matérias, há muita ocorrência de atropelamentos, principalmente no Piauí, nos quais, quando você vai, por exemplo, de Teresina a Parnaíba, as cidades não têm anel viário, não têm um local próprio para que o pedestre consiga atravessar a pista. Então, é importante para que o pedestre veja o veículo e também é importante no caso dos ciclistas. A gente tem aquele trecho crítico ali, que já teve muita cobrança por parte da sociedade, da imprensa, para que haja uma melhoria ali no quilômetro 7 a 10 da BR-316, em que os veículos transitam amotoados com pedestres e ciclistas e vai ajudar o ciclista a ver um veículo que esteja eventualmente cometendo a infração de ultrapassar ou transitar pelo acostamento, que infelizmente é muito comum ali naquela região, e tem gerado acidentes. Quero agradecer, então, o inspetor Fabrício Loyola pelos esclarecimentos aqui ao Notícia da Manhã. Ele me dava outra informação importante também, Thiago, quanto à questão das colisões frontais, que, na verdade, essa norma é justamente para tentar evitar. Embora as colisões frontais, elas representem, em média, 4% do total de acidentes, elas provocam 40% das mortes nas rodovias. Então, por isso, essa importância do uso do farol que dá mais visibilidade. Vocês ficam aí com mais imagens agora da BR... da João 23, da Avenida João 23, que é um prologamento da BR 343, com mais um flagrante de carro ainda, motorista desatento em relação a essa nova norma. Thiago? Obrigado, Goretti, pelas informações.